Nas ruas a gente até já vê as cores da seleção estampadas em camisetas à venda. Mas tudo ainda de forma muito tímida. A impressão é que este ano o torcedor ainda não entrou no clima da Copa do Mundo. E olha que faltam menos de duas semanas para a bola rolar na Rússia. Mas será que é só impressão mesmo? O comentarista esportivo José Carlos Lopes tem quase 40 anos de experiência na cobertura de Copas. Já esteve na da Itália, Estados Unidos, França e Alemanha. E avalia a atual desmotivação da torcida. Os sul-americanos não ganham uma Copa na Europa desde 1958. Foi o Brasil que ganhou uma Copa lá na Suécia. Então acho que isso também... A Rússia não é aquele país que envolve tanto. É um lugar mais distante, um lugar frio. Mas eu ainda estou confiante de que o brasileiro vai viver essa Copa como sempre viveu. Vinícius é gestor online na rádio Sagres 730. A única do Centro-Oeste a transmitir todos os 64 jogos da Copa. Nós respiramos Copa. Nós gostamos de Copa. Eu acredito que existem fatores que nos fizeram desmotivar um pouco de tudo. Não só da Copa. A primeira é o 7x1. Perdemos em casa, aqui. Então isso atrapalha um pouco. E a seleção brasileira carrega isso. O segundo é a crise econômica que a gente envolve. E o terceiro é a crise política. Neste condomínio no setor Pedro Ludovico, a Copa não passa em branco. E os moradores já enfeitaram as torres com a bandeira gigante. E o seu Ramin, que é zelador do prédio há 24 anos, é o responsável por colocar a bandeira que está lá a 50 metros de altura. É uma bandeira que tem 15 metros de largura por 8 metros de altura. Está aqui há cinco copas. Antes era uma bandeira um pouquinho menor. Essa maior tem cinco copas. A outra bandeira era 8 por 4. Agora, além do senhor cuidar da instalação dessa bandeira, deixar o prédio enfeitado, o clima da Copa no condomínio, o senhor também é o gerente da festa? Me conta essa história. É sempre, todo ano, a gente amonta a festa, dá pipoca para as crianças. O síndico acredita que o fantasma do 7 a 1 na última Copa ainda assombra muita gente. Mas ele e os outros moradores estão otimistas. Vai entrar todo mundo no clima, está precisando. Esse país, nós estamos sofridos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.